FB de Niterói Esse Plus Plus me deixa maluca, Puxar meu cabelo, me chama de puta Luizamam chato, kei Eu não tenho culpa se eu nasci gostoso assim Eu não sou de açúcar, mas é lá grudando em mim Eu não tenho culpa se eu nasci gostoso assim Eu não sou de açúcar, mas é lá grudando em mim Com o bigode fininho, cabelo na régua baixinho Igual arrozinho de mamãe, gente gostou de sultinho Com o bigode fininho, cabelo na régua baixinho Com o bigode fininho, cabelo na régua baixinho Com o bigode fininho, cabelo na régua baixinho E se plaf plaf me deixa maluca, puxar meu cabelo me chama de puta Esse plástico me deixa maluca, puxa meu cabelo, me chama de puta Esse plástico me deixa maluca, puxa meu cabelo, me chama de puta Eu não tenho culpa, sou mais gostoso assim Eu não sou de açúcar, mas ela grota em mim Eu não tenho culpa, sou mais gostoso assim Eu não sou de açúcar, mas ela grota em mim Bigode fininho, cabelo na régua baixinho Igual arrozinho de mamãe, e te gostou de sultinho Bigode fininho, cabelo na régua baixinho Igual arrozinho de mamãe, e te gostou de sultinho Oito bigode fininho, cabelo na rega baixinho Igual arrozinho de mamãe, te gostei, te gostei de sultinho Oito bigode fininho, cabelo na rega baixinho Igual arrozinho de mamãe, te gostei, te gostei de sultinho